Bela, tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau! Muita gente cantou junto com a turma vestida de vermelho e com máscaras de Salvador Dalí. É fato que La Casa de Papel é uma das séries de maior sucesso da Netflix. E é muito bacana que mesmo sendo uma série de ficção, a gente consegue tirar lições importantes sobre logística e negócios da série. Então, no vídeo de hoje, nós vamos comentar as seis principais lições de logística que nós aprendemos em La Casa de Papel. O vídeo está muito bacana, pessoal. Fica comigo até o fim desse vídeo que vai ser bem interessante. Roda a vinheta, editor! Olá, pessoal! Eu sou o Roterdan e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você, que assim como eu, é um apaixonado por logística. Se você quer aprender mais e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da logística e do supply chain, eu convido você a se inscrever no nosso canal e também acessar os outros vídeos que a gente já publicou aqui no YouTube. No dia 3 de dezembro, a Netflix liberou a quinta e última temporada de uma das séries mais aclamadas da plataforma, La Casa de Papel. Essa é uma série que aqui no Brasil a gente é muito fã dessa série, e tanto que eu acredito até que os produtores fizeram uma grande homenagem para nós brasileiros com o tema principal da turma de ladrões, o Belachau, cantado em forma de samba. Vocês repararam? Se você é um fã assim como eu, já deve ter maratonado e assistido a todos os episódios. E como eu sou aquele que vê logística em tudo, eu sempre fico reparando o que a gente pode aprender relacionado à logística, mesmo em séries de ficção, como é o caso de La Casa de Papel. A série, ela é um prato cheio para nós profissionais de logística. Só uma coisa que eu quero deixar bem claro, pessoal. As nossas táticas e estratégias que usamos na logística, elas devem ser usadas apenas para o bem, e não para cometer assaltos, entenderam? Apesar de que, mesmo para um bandido, o planejamento de logística é essencial para uma grande operação. Então, vamos lá para as seis dicas de logística que nós tiramos da série La Casa de Papel. Só uma dica, pessoal. Contém spoilers. Depois não diga que eu avisei, tá bom? A primeira lição é planejamento. Ela é a primeira lição que vem de todas as temporadas, e a gente não pode deixar de falar e citar como uma das mais importantes. Todo o assalto é muito bem planejado e todas as variáveis muito bem estudadas. Nas duas operações de assalto, tanto das primeiras temporadas como dessas da segunda, todas as variáveis são bem definidas, bem treinadas e planejadas. Existem as passagens de mais de cinco anos atrás, onde eles começam a discutir e planejar esses assaltos. Então, é uma operação que demora cerca de uma semana, duas semanas, mas que tem um planejamento de mais de cinco anos para que elas aconteçam. No Brasil, a gente tem o costume de planejar pouco e começar a fazer logo. Em outras culturas, fala-se em cerca de 80% do tempo deve ser destinado a planejamento e apenas 20% em fazer e realmente colocar o plano em ação. Aqui a gente até fala de uma nova palavra, um neologismo que surgiu aí, que é o fazejamento, que é o planejar enquanto a gente faz. O certo é, quanto mais tempo for dedicado ao planejamento e melhor for a definição desse plano, menor as chances de dar errado. É preciso avaliar todas as variáveis e minimizar as possibilidades de saída do plano. Levaram mais de cinco anos para traçar todo o plano e também definir soluções alternativas para problemas que pudessem acontecer. Falando em alternativas, a gente já vai para a nossa segunda dica, que é ter sempre soluções alternativas. A série nos monta o quanto o planejamento é importante e traçar já, desde a hora do planejamento, as possíveis soluções alternativas quando alguma coisa pode dar errado. Sempre que parecia que tudo estava perdido, nada mais era do que um plano do professor ou mesmo tinha uma possibilidade de mudança de jogada para se adequar à nova realidade. A maior certeza que nós temos sobre os imprevistos é que eles vão acontecer. O que a gente não consegue prever é exatamente quando e o que, qual a extensão dele dentro do nosso plano. É por isso que a gente precisa de estar preparado para os problemas que possam acontecer. Ainda nesse contexto de planejamento, uma terceira dica é a questão da análise e a mitigação dos riscos envolvidos dentro do plano. Essa análise precisa estar sempre atualizada. Como eu disse, foram mais de cinco anos se planejando, analisando as variáveis e aí traçando as estratégias, os planos B, as alternativas dentro dos riscos avaliados. Pessoal, lembrando para vocês o seguinte, o meu livro sobre planejamento logístico na prática, ele está disponível no site da Amazon, para quem quiser, quem tiver interesse. Eles são o resultado de mais de dez anos de planejamento logístico na prática, então ele está bem interessante, ele tem um passo a passo aqui para vocês seguirem para realizar os planejamentos. Ele está lá disponível na Amazon e para quem tem o Kindle Unlimited, ele é de graça. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Se você não tem o Kindle Unlimited, saiba que além desse livro, tem mais de um milhão de outros livros que também estão disponíveis na plataforma para ser lidos gratuitamente. Vou deixar aqui na descrição também um link para você se cadastrar e ter acesso por 30 dias gratuitamente ao Kindle Unlimited. Não perca essa promoção, conheça lá, nesse período já dá até para a gente ler o nosso livro aqui e ficar por dentro do planejamento logístico na prática. Voltando aqui para as nossas dicas, a quarta dica é a utilização de ferramentas corretas. Nessa parte do planejamento, a análise de qual seria o material necessário para toda a operação é feita e tudo o que é preciso já é levado para dentro da Casa da Moeda, para dentro do Banco Nacional da Espanha para que eles utilizem ao longo do processo, para que eles não precisem de ter alguma outra movimentação de transporte de materiais, visto que a situação fora dos locais onde estão correndo o assalto ela é bem controlada e difícil. No caso dessas últimas temporadas, o material pré-eclusa, essa bomba que foi utilizada para empurrar o ouro através dos dutos de tubulação da cidade, tudo isso já estava planejado, entendido os cálculos de qual era a potência que precisava do equipamento, tudo isso já estava calculado, já estava bem definido e o material já estava disponível para eles serem utilizados. O principal é, sem o planejamento correto desses materiais e equipamentos que seriam necessários ao longo dos dias de assalto, nada disso seria possível. O quinto ponto é com relação a estudo e treinamento. Assim como no primeiro assalto, novamente o professor reuniu toda a turma em um mosteiro, uma fazenda afastada, onde eles podiam discutir livremente o plano durante um bom tempo. Foram vários meses de treinamento nesse local. Além de todo o planejamento do plano, passar o passo a passo do que iria acontecer em todas as fases, de todo o processo, para entrada, retirada do ouro, proteção, negociação, tudo isso era discutido, além de como manusear os equipamentos que seriam utilizados ao longo do assalto. Para uma ação que duraria poucas semanas, poucos dias, um período intenso de dois, três meses de treinamentos pesados para que tudo corresse bem. E aí vale a gente se questionar a importância do treinamento. Você sabe aí quantas horas a sua equipe passou em treinamento nesses últimos anos? É essencial dedicar um tempo para atualização e reciclagem da equipe. Tenho certeza que isso vai trazer muitos frutos para o seu trabalho no dia a dia. Antes da gente ir para o sexto ponto, a gente está falando aqui de uma série da Netflix. Vocês sabiam que a Netflix, antes de ser essa empresa mundialmente conhecida como empresa de streaming, ela começou como uma empresa de logística? Sim! Não é mentira o que eu estou falando. Eu fiz um vídeo aí contando toda a história da Netflix. Eu vou deixar o link também aqui na descrição para vocês assistirem assim que terminar ele. É muito interessante a trajetória como que a empresa começou com uma operação de logística e se tornou aí o gigante do streaming que a gente conhece hoje. A nossa sexta dica, eu falo aqui uma das mais importantes, é a questão do trabalho em equipe. Durante o período do treinamento, foram definidas as funções de cada um dos integrantes da equipe, criado esse espírito de equipe, e enquanto todo mundo respeitou essa questão das funções, o que era a responsabilidade de cada um, a equipe funcionou muito bem. Às vezes em que os assaltantes mais se atrapalharam, foi quando houve algum conflito, quando um deixou de confiar na capacidade do outro para realizar aquele trabalho que era de responsabilidade. Deixar de seguir o que estava planejado e tomar atitudes impensadas e fora do que estava combinado inicialmente, trouxe diversos problemas e diversas consequências negativas que tiveram de ser administradas ao longo do tempo. A Tóquio é uma que não me deixa mentir, não é mesmo, pessoal? De qualquer maneira, depois de toda a confusão, de toda a armada, assim que eles conseguiam contornar o problema, a equipe voltava para aquele senso de união e voltava a trabalhar juntas. Eles conseguiam se resolver os problemas e voltar para o foco que era trabalhar em conjunto para retirar o ouro, retirar o dinheiro impresso na casa da moeda nas primeiras temporadas e o ouro aqui na segunda temporada. Tudo isso acontecia ao longo dos dias e eles conseguiam se regrupar e tornar-se fortes novamente como uma equipe. No nosso dia a dia, a chave para nós conseguirmos esse espírito de união, esse espírito de comprometimento, é mostrar para cada um, independente da posição dele, qual que é a importância dele para o processo. O principal é que todos da empresa eles estejam unidos em prol de um objetivo e entendendo que aquele serviço que ele faz é parte de um serviço maior e que vai trazer benefícios para todo mundo. Depois aí dessas seis dicas, eu vou deixar aqui com vocês uma dica bônus. É o seguinte, você que trabalha com transportes, não deixe de utilizar ferramentas de rastreamento dos seus veículos. Como a gente viu aí em algumas partes da série, o rastreamento de veículos, tanto aí dos veículos de transporte de materiais como também os veículos de transporte de pessoal, ele é importante para você saber a localização correta disso, até para monitorar como que está acontecendo o processo de transporte e caso haja uma eventual necessidade, descobrir onde foi parar o caminhão. A gente espera que isso não aconteça, mas a gente sabe que roubos de cargas, por exemplo, é um fato comum no Brasil. O veículo rastreado, ele tem uma facilidade maior de ser encontrada. Não deixe de fazer também o seguro da sua carga e o seguro do equipamento, mas o rastreador é um facilitador para caso de alguma eventualidade, de algum sinistro desse tipo. Então, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Me diz aqui nos comentários se tem alguma lição que eu não falei e que vocês também enxergaram na série. Vai ser muito interessante para a gente interagir e aprender ainda mais aqui no campo de comentários. A logística, como eu gosto sempre de dizer, a gente deve utilizá-la para o bem e não para praticar delitos. A logística, ela é muito importante no mundo. Com ela, que a gente movimenta mercadorias, alimentos, remédios, vacinas, fazendo com que o mundo gire e, consequentemente, ajudando a salvar vidas. Nós, profissionais de logística, estamos sendo, a cada dia, mais reconhecidos e mais valorizados. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.